Olá meus amores, meu nome é Stephanie e vocês estão no meu canal Espera Natal Esse é um vídeo, um dos vídeos muito e muito mais mesmo do que esperado nesse canal Porque é um dos vídeos onde eu vou gravar minha primeira consulta no hospital do Sarah Eu tô muito, 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 muito feliz Mas assim, eu tô com a mistura de nervoso, de ansiedade, de alegria, de tudo junto E eu vou contar pra vocês como é que isso aconteceu, né? No último vídeo que eu postei aqui no canal, eu falei que eu tinha ido na primeira consulta, cortopedista E ele acabou me encaminhando, o hospital do Sarah, né? E hoje chegou o dia, foi marcada a consulta pra amanhã, dia 28 do mês de maio Quase que eu esqueci, mas é meio demais E é isso, aí eu tô aqui com meu pai, que já tá deitado, por incrível que pareça E onde é esse lugar que eu tô falando aqui, né? Aqui é uma casa... Pai, casa de quem, pai? De apoio É uma casa de apoio, onde pessoas que vão fazer alguma consulta em algum lugar Ficam aqui esperando o transporte da Secretaria de Saúde pra levar Porque vocês sabem que ainda não tem um carro, né? A gente vai com a Secretaria aí, ó Aí a gente tá aqui aguardando dar 1h15 da manhã Pra gente tá partindo pra Salvador E, gente, meu coração tá acelerado Sério, eu tô nervosíssima Aí outra coisa também, sempre tem que ter um problema, né? Eu nunca vi um sem problema pra contar Semana atrás, eu tava literalmente gripada Sabe que é uma pessoa gripada? Uma pessoa espirrando, uma pessoa tossindo, uma pessoa... Muito mal Daí, a consulta foi marcada pra essa sexta Daí eu falei, meu Deus Será que eu vou tá boa sexta-feira pra ir pra essa consulta? Porque não pode ir tossindo, né, gente? A pessoa chegar lá tossindo Por pensar que eu tô coronavírus Então, a pessoa tem que ir sem tosse Sem estar gripada E, no início, eu tava em Gandu Aí eu vim pra cá pra Dancredo Aí a Tiliana e minha avó Joana Juntou, fizeram um chá Um xarope pra mim Com mel E eu comecei a comer alho E eu bebi limão E eu comi tanta coisa, gente Foi tanta coisa Só pra mim parar de tossir Foi ontem Que eu parei de tossir Graças a Deus Aí eu chego aqui Nessa casa de apoio E as portas Foram acabadas de pintar Recentemente, entendeu? Então, sabe aquela tinta óleo Aquele cheirinho Forte E esse cheirinho Começou a agredir Minha garganta de novo E eu De novo Aí eu com a minha sabedoria plena Tipo assim, tem meio que o quintalzinho lá fora Aí eu fui Fiquei lá respirando Senti aquele Assim Natural Do ambiente Aí eu melhorei um pouquinho E agora eu tô melhor É isso que eu queria falar No outro vídeo Vocês viram que eu fiquei bem triste Com o que o ortopedista falou E é assim Eu tô indo Com duas expectativas Porque Uma coisa eu aprendi Eu sou muito ansiosa Eu sei que eu Estévia de Jesus Eu sou muito Ansiosa demais Eu estremo Mas Eu aprendi a me lidar com ela Depois da última vez que eu fui Na consulta com o ortopedista Vou ensinar pra vocês A dica é Crie duas expectativas Porque quando eu fui pra consulta com o ortopedista Eu só fui com a expectativa De que? De ele falar que eu vou lá De ele falar que eu vou entrar na sala Daí quando eu cheguei lá Ele não falou isso Ele falou totalmente ao contrário E o meu psicólogo Não tá preparado pra ouvir Aquele tipo de palavra Então Logicamente Que eu vi que eu fiquei triste Aí vem a dica Da estéreo na rata Você Se você for pra algum lugar Pode ser qualquer coisa Até esperar alguma resposta Pode ser de prova Pode ser do que for da sua vida Situa sensuária Você sempre vai com duas expectativas A positiva E a negativa Pra que isso está? Pra você Equilibrar o seu psicológico Entendeu? Porque tipo Se eu Entrasse naquela sala Do ortopedista Com a expectativa De que ele poderia Falar que eu não iria andar As palavras que ele ia falar Ia me machucar Porém Eu não ia ficar tão triste Igual eu fiquei Entendeu? Eu ia ficar tipo Ah tá bom Normal Realmente Essas coisas acontecem O médico realmente Fala coisa negativa Tudo bem Não sei nem o que Que a palavra que ele disse Não é o que vai determinar A minha vida Eu ia tipo Entender Melhor Entendeu? Mas como não estava Na minha mente Não estava nos meus planos Aquilo aí me frustou Por isso Que eu estou falando pra vocês Coloque duas expectativas A positiva E a negativa E nas duas junto Coloque que Independente das palavras Que essas pessoas Irão falar Ou do que vai acontecer Nada E nem ninguém Vai tirar o sonho Que tem no seu coração Tá bom? E eu treino pro Sarah Com duas expectativas A primeira é Lógia já sabe né Ficar lá Até Eu ficar melhor Aí outra coisa Eu não estou Entrando e entrando Lá no Sarah Com o objetivo De somente Ah eu vou ir pra Angola Porque possa ser que demora E aí eu fico Fui dois dias Já fui dois meses Já fui três meses Não andei Eu estou indo tipo de boa Eu estou indo Pensando na minha saúde Eu vou ir Vou ficar melhor saudável Vou fazer exercício Eu vou conhecer pessoas diferentes Eu vou entender mais Sobre a minha deficiência Eu vou amadurecer mais Sobre várias coisas Então Eu não estou indo só com foco Ah eu vou andar Vou andar Vou andar Porque vai que demora Esse processo E eu fico com depressão E o outro ponto negativo Que eu estou É que tipo As palavras Do outro Tô pedindo Chega um lá Que também não vai saber ler Falar as mesmas coisas Daí eu vou ficar Tá bom Eu já sabia Eu já sabia Eu já sabia Que você ia falar isso Eu vou ficar triste Eu vou entender Eu estou com esses pensamentos O que for que acontecer Eu vou sair do mesmo jeito Pleno e maravilhoso Porque Deus está na calça Eu vou estar gravando Para vocês A viagem Inteira Daqui De Tabaino Até Salvador E quando for Quando eu acordar Que estiver pronta Para ir para o ônibus Ou até mesmo No ônibus mesmo Eu faço Aí eu já começo A falar para vocês O que aconteceu O que está acontecendo Algumas novidades Tá bom Mas eu vou mostrar Para vocês Estudem Um beijo Fiquem com Deus E eu amo vocês E eu amo vocês Então meus amores Eu cheguei Eu estou no hospital Do Sarai Gente Não dá para ver quase nada Porque ainda são 5 horas da manhã Então assim Está tudo muito escuro Aqui atrás Tem uns prédios Estou na avenida 24 a avenida Presidenta Crenes E gente Aí vocês me perguntam Esté Você disse que ia gravar A viagem Não sei o que lá Gente Eu não gravei Por quê? Viagem de madrugada Comigo não é o forte Entendeu? Eu só dormi Porque eu estava Muito cansada A gente não veio De ônibus Como eu falei Para vocês A gente veio De uma Kombis A Kombi Era bem estreitinha Bem apertadinha Talvez na volta Eu mostre para vocês Um pouco mais Era muito apertada Tipo assim Pulava muito Enfim Foi um pouco cansativo Então o celular Minha filha Eu nem toquei Meu pai que ficava Passando informação Para os nossos familiares Falando que a gente chegou Está em tal lugar Não sei aonde E eu estava Capotei Dormi Porque eu estava Muito cansada E eu estou usando máscara Porque está todo mundo Usando máscara Eu estou com um pouco De vergonha E meu pai está ali Gritando comigo Para me tirar a máscara Ou até mesmo Mostrar as coisas Para todo mundo Mas a gente está com vergonha Porque é tipo assim Eu não sou muito Acostumada a gravar coisas E meu cabelo Também está bem bagunçado Olha isso gente Aquele penteadinho lindo Já foi Então Ele disse que vai Começar a abrir As coisas aqui Umas seis e meia Aí quando for mais tarde Eu vou arrumar meu cabelo Eu não vou me apresentar Assim com o povo Toda fé Aí eu vou me arrumar direitinho Para ficar pronto Para entrar para o Sara Onde eu estou Estou no lugar de recepção Ou seja Não mostra Nada assim Do hospital Para falar Ai gente Estou vendo o hospital Não, não estou vendo Depois eu vou gravar Direitinho para vocês Como é que der Mas assim Não dá para ver Um sinal De hospital Do Sara Entendeu? Estou na recepção mesmo Aí depois eu mostro para vocês E quando a gente entrar Lá dentro Eu também volto Mostrando para vocês A viagem foi só dormindo Porque eu só dormi Na verdade eu não dormi Dormi né gente Porque em viagem A gente não toma A gente fica Tira o cochilinho Depois sai E assusta Depois eu volto Para mostrar para vocês Lá dentro Mais algumas coisas E mais algumas notícias Beijos Beijos Tira o infinito Tira overeiro E aí 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 Gente, já entrei aqui no ônibus Agora a gente vai entrar lá no Hospital do Sário Tô muito ansiosa Então, meus amores, a gente já chegou aqui A gente já entrou aqui dentro do Sário E por conta do coronavírus a gente teve que trocar de máscara Tirar aquela de tecido pra usar essa daqui E a gente tá esperando a moça do atendente Recepcionar a gente pra nos dar as novas orientações Desculpa pela iluminação, tá? É porque a gente escolheu um pareceu meu lugar pra ficar Mas é isso Com qualquer coisa eu volto com mais informação E mais uma vez A blogueira de vocês termina o fim de casa, né? Gente, uma coisa que eu vou falar pra vocês Eu não dou pra gravar o vlog Eu não dou pra gravar o vlog de jeito nenhum Por quê? Eu não me lembro de pegar a câmera e gravar as coisas pra vocês No começo, antes de chegar no local Até que eu gravo Gravo então no carro Gravo tudo Mas quando chega Depois da consulta pra falar o que aconteceu Eu vim aqui pra falar pra vocês O que aconteceu lá Porque mostrar não tem possibilidades Mas eu vou contar pra vocês Como foi o que aconteceu Tudo lá O último vídeo que vocês viram É eu falando que já tinha passado a triagem E tava esperando Eles me chamaram Foi isso O horário pra me chamar É nove horas Me chamaram Sete e quarenta e três Eu fiquei tão feliz Juro Vinte e dois aí Vinte e dois, filho Bate na porta, filho A médica super mega educada Maravilhosa Amei Kátia Então gente Eu me senti super à vontade na consulta Sabe Foi outro nível Eu me senti super à vontade Ela não pediu o laudo de primeira Ela perguntou pra me contar O que eu sabia Do jeito que eu sabia Daí eu comecei a contar pra ela Tudo direitinho Tudo que eu sei Aí Depois ela pegou o laudo Ela viu Ela pediu pra me tirar a calça E colocar um xox lá do hospital Ela viu minhas pernas Ela mexeu no meu pé Ela me pesou Me mediu Enfim Ela fez aquele acompanhamento Maravilhoso Me deixou super Mega à vontade Foi maravilhoso Foi tudo muito maravilhoso No finalzinho Da consulta Onde ela fala O que vai acontecer E ela falou assim E eu tenho Artigo de pós-múltipla congênita Eu já disse isso pra vocês Só que eu tenho Uma ausência De massa muscular O que é isso? Gente É algo muito importante Pro sustento Da pessoa Pra ficar em pé Você Que anda Você tem O tecido muscular Que é necessário Pra uma pessoa Se colocar de pé É isso Que eu não tenho Ao invés disso Do tecido muscular Eu tenho Ele é substituído Por Infiltração de gorduras E tecido Conjuntivo Então assim Ao invés de Tecido muscular Que é sustentável Pra você conseguir Ficar em pé É isso Que eu não tenho Só que ela não Diz dessa forma Ela disse Que eu não tenho Força Só que depois Quando eu cheguei em casa Eu fui pesquisar E vi que a artigripótica Múltipla congenta Ela tem falta disso De tecido muscular Aí ela falou Que eu Eu tenho Todas as possibilidades Pra andar Só não tenho O principal Que é isso A força Eu não tenho O sustento Mas Ela me passou Vários exames Pra estar fazendo Porque de qualquer forma Vai que Vai que Tem alguma Possibilidade De estar Entrando em outros meios Fazendo outros tipos De coisas Tipo assim gente Ela não me desenganou Ela não falou assim Não tem jeito Vai pra casa Só me dá minha frente Não Ela falou assim Você não tem a força Possíveis Pra andar Mas eu vou fazer um exame Pra você Pra gente saber Como é que você tá Pra gente ter uma noção De como tá seu corpo hoje Das coisas que começaram A evoluir Que você falou Então assim Eu vou fazer novos exames Pra saber como está Meu corpo hoje Mas desde já Já te garanto Que a força Você não tem Daí meu pai perguntou Ô médica Tem como Essa força Voltar Com os tratamentos Com Fazendo Esses exames A gente vai ter Uma chance De estar Podendo crer Que essa força Pode voltar Ela falou assim Não Necessariamente Ela me passou Pra fisioterapia Pra mim Fazer Fisioterapeuta Falar pra mim O que Eu posso estar fazendo Mas ela já deixou Claro pra mim Que não Tem possibilidade De eu Estéfane De Jesus Dos Santos Andar Pelo fato De não ter A força Você fala Sabe por que Você não ficou Tão chateada Como você ficou Com outro ortopedista Por que Gente Por que Eu não fiquei Tô chateada Porque Ele não me Explicou Nada Seguramente Ele me passou Um exame Não viu Nada Do meu corpo Simplesmente Tocou na minha perna Já falou Que eu não sentia Né Vocês lembram E ela foi Super clara Em me explicar Tudo E outra coisa Eu também Já fui lá Vocês lembram No começo Do vídeo Que eu falei Eu fui lá Pro consultório Já pensando Na possibilidade De ela falar Alguma coisa negativa Eu não sabia O que Ela poderia falar Negativa Mas eu já tava Com duas ideologias Na minha mente Positiva e negativa E a partir do momento Que ela falou negativa Eu falei Ah Eu já sabia Saí lá do consultório Feliz Eu juro pra vocês Que eu tava feliz Por que eu tava feliz Ela falou Que eu não ganho a força Pra ficar em pé Mas Ela me passou Pra fisioterapia E ela também Me pediu exames Então isso É algo positivo Gente Eu sou uma pessoa Que eu sou muito positiva Eu não consigo Matar a minha esperança Eu jamais Vou matar a minha esperança Porque eu não consigo Tem ditado que diz Que a esperança É a última que morre Mas pra mim A minha esperança Nunca morre Porque a minha esperança É Jesus Então assim Ele já morreu Mas também resistiu Ele venceu a morte Então A minha esperança Nunca morre Entendeu Eu saio daquele Consultório Feliz Eu tô muito positiva Normalmente pra vocês Eu tô muito positiva De que vai dar tudo certo De uma coisa Eu já aceitei Eu aceito Que eu sou a pessoa deficiente Eu aceito Que eu sei Que a par de andar Eu aceito A única coisa Que eu não aceito É desistir No meio do caminho Eu saí Eu saí lá Do consultório De Kátia E fui pra recepção Pra conseguir marcar Os exames Que ela me recomendou E a fisioterapia Vamos lá Falar com a mulher A mulher falou assim Ai vou marcar Espera aí Você tá em jejum? Eu falei assim Tô Porque eu não como Na viagem Eu sou homem Eu sou muito ansiosa Eu não sinto fome Não sinto nada Eu fico naquela agonia Não como Não desce Não desce nada Então eu tava de jejum De meia noite Até 6 horas da manhã Eu tava assim Comendo nada Porque eu não consigo Aí a mulher perguntou Se fizer a ciência alimentar Eu falei assim Do exame de jejum Ela falou assim Pronto A gente já faz um tanto Dos exames hoje Que era o de sangue De urina Aí eu já fiz logo A recepção que a gente tava É a recepção do laboratório Tá? Porque lá na Sara Tem várias Recepção Eu tava na recepção Do laboratório Daí eu saí do laboratório Que foi onde eu fiz O exame do sangue De urina E tinha que ir pro laboratório De ressonanças Ultrassons Rau-X Esse negócio mais profundo Daí eu tinha que ir lá Pra marcar Os outros exames Que eu tinha que fazer Aí a mulher vai me chamar Fala assim Olha eu marquei pra você Agora o exame Do Rau-X Eu falei Pronto É muito de Deus Porque assim Tava tipo Fazendo tudo já Entendeu? Pra gente não ficar Com muita coisa Eu tava antecipando Várias coisas Gente Tudo que eu tô fazendo Pra vocês é novo Porque eu nunca mais Pro médico Sem fazer essas coisas Entendeu? Então eu tava muito nervosa Eu não sabia nem como era Entrou o Rau-X Eu tava tipo Um nervoso E nesse lugar que eu tava Eu tava sem meu pai Meu pai tava lá Fora na recepção E eu tava já A cada sala De espera Pro Rau-X Então eu tava sozinha Aí depois que eu fiz o Rau-X Eu fui pra lá Encontrar o meu pai Ai gente Esqueci de falar uma coisa Pera ainda Antes de fazer Esse Rau-X Como eu disse pra vocês Eu tava morrendo De fome Eu e meu pai Mas eu tava com mais Fome Porque eu sou mais exagerada Eu acho que meu pai tava com A gente tava demonstrando Pra mim Entendeu? Porque a gente tava com fome Ele também tinha comido nada Aí a mulher Que Deus abençoe Eu juro Eu não sei o nome dela Eu não sei se ela me falou Eu sou muito esquecida Se ela me falou Eu esqueci Meu pai também não lembra Enfim A gente não sabe o nome da mulher Mas ela foi um anjo de Deus Ela Meu pai falou assim Meu pai foi lá Falou que eu tava com fome Se tinha como pegar um lanche pra mim Ela falou que tinha Mandou eu pra perguntar pra outra mulher Outra mulher falou que não tinha mais lanche A mulher vai e traz um lanchinho pra gente Ela pega lá Duas bolachinhas Um soco de uva Gente Aquela mulher Foi Deus na nossa vida Aí eu comi Sabe como é comer Duas bolachinhas de sal Com gosto Nossa Aí eu comi tanto, tanto, tanto Que assassina Tipo assim Não assassina A menina Eu deu uma enganada Mas eu tava com muita fome Então como Foi assim Algo Muito importante Eu sinceramente amei Eu e meu pai Ficou muito grato por ela Daí eu fui Fiz o Raul X Depois saiu do Raul X Aí eu voltei de novo Lá na recepção laranja Que era pra marcar os outros exames Daí eu marquei Inclusive Eu sou agora Paciente do Sarah Não sei nem se pode Tá mostrando Gente Esse código Depois eu vou apagar Aqui é uma consulta Pra mim No dia 7 de julho Pra fazer Os outros procedimentos Que não deu pra fazer Pelo fato de tá cheio A ressonância E a ultrassol Então assim que é isso A gente foi tudo muito bom E deu a gente conseguiu Logitar tudo A fisioterapia também Todo meu dia Eu acho Que eu tô nessa fase agora De não ter a força O tecido muscular Pelo fato de eu ter ficado Muito tempo sem fisioterapia Muito tempo sem movimentar Minhas pernas Muito tempo sem Eu me encostei Sabe? Eu assim Me desdechei Fiquei parada Não fiz nenhum tipo de exercício físico Não fiz nada Minha perna ficava Parada Parada Não se movimentava Ela nem se movimenta Hoje Quando eu viro Eu pego com a minha mão Minha perna E viro pro lado Então tipo assim Nem ela se movimenta sozinha De tão acomodíssimo Que eu fiquei Daí eu falei Pra meus familiares Aqui em casa Eu tô gravando um vídeo aqui No dia 30 de junho Eu não sei quando esse vídeo Vai pro canal Se sei que hoje Eu tô gravando dia 30 de junho E eu vou começar hoje Uma sequência Eu vou começar um mês De fazer um exercício Os meus exercícios Que eu criei É isso Beijo pra vocês Eu queria falar Que eu tô muito feliz Por ser paciente Do Sarah Marquei pra fazer A gente vai ver Com o fisioterapeuta O que ele vai me indicar Pra mim Quais são os treinos Que eu já tô fazendo Eu sei também O resultado dos exames O que que deu O que que aconteceu Vamos fazer outro No dia 7 de julho As coisas tá andando Né E eu tenho muita fé em Deus Que vai dar tudo certo E que a última palavra Sempre lembra disso A última palavra É do Senhor Entendeu Beijo meus amores Ficam com Deus I can keep a secret Can't You Got my mind on your body And your body on my mind Got a taste with a cherry I just need to take a bite I just need to take a bite I just need to take a bite I just need to take a bite